Resultados, tá? Então, teve alguns casos aqui, pessoal, que a gente conseguiu gastar 83 centavos pra alcançar cerca aí de mil pessoas, tá? Em outros casos, a gente gastou aqui 4 reais, 5 reais, 5 reais, pra aparecer aí pro número aí de mil pessoas, tá? Ou seja, em alguns casos, a gente gastou aqui 250 reais e apareceu pra 50 mil pessoas, né? Isso aqui já segmentado para um determinado público-alvo no que diz respeito à idade. Acho que gênero, acho que não, mas principalmente a questão da idade, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, tá? Essa cidade aqui onde eu fiz essa campanha é uma cidade que tem aí 200 mil habitantes. Teoricamente, 25% dessas pessoas visualizaram o meu anúncio. Então, olha só, né? Um quarto de toda a cidade viu o anúncio do meu cliente, tá?